Bom, pois, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez que eu venho com vocês de novo, você não tinha que fazer, gente. É, é, não. Não, 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 eu vou gravar esse vídeo aqui um pouquinho mais, certo? Porque eu só tive três vídeos daquelas coisas que eu gravei daquela vez e resolvi aqui, né, gravar mais um vídeo. É isso daí, gente. Uhul, estamos de piscifão, né, porque hoje estamos de piscifão. É só pegar um piscifão. Ah, e como vocês podem ver, o Mario agora tem um golerzinho verde, não sei o que fez da Snapchat, né? Você gostou? Viu? Ele gostou. E também eu tenho essa roupa aqui que ficou verde. É, pintei. E pra isso eu fiz uma fazenda de Kaku-T. Vai ficar melhor pra mim de crescer. Mas não, é só o Kaku-T que tá aí, só pra eu... Só pra eu ter algum Kaku, né, porque pra fazer Dai eu preciso dele. E aí eu prefiro a colorir. Não, não é isso. Não, não, é a colorir, né, bem-vindos a falar. Olha que bom, eu guardei aqui. E eu tô com tudo mesmo, eu acho que ia precisar de uma 9ª, mas não é essa a ideia. A ideia agora é preparar a zona de encantamento. Uh, a zona de poção. Não sei o que aconteceu. Tem a mínima melhor. Ah, eu não tenho a mínima de poção pra tu ajudar. Ah, eu ainda tô jogando um shot de 40, né? Acho que ele vai deixar pro 41, vai então. A plantação aqui de cenoura cresceu bastante, né? Estamos com um bom stock de cenoura. Acho que já dá pra me alimentar, né? Eu tenho muito, tem que me nascer. Cenoura tem, tem que me nascer, pessoal. Viu? Informação. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, que eu preciso pegar o solo, eu acho. Então, bora, 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 bora. Não, se eu for pro merda, eu tiro que eu... Ah, é, não tenho direito suficiente, vou pro merda. É, precisa ter fechado, né? Enfim. Ah, ah, eu resolvo precisar de fazer... Hum, é que eu não posso... Ah, eu vou destruir uma árvore daqui um dia, nesse. Oh, eu adoro isso. Ah, deu pra uma testa muito bonita. Uh! Tá vendo? Daqui, ali. É impossível. Mas eu tô pra guerra, tá? Mas a coisa é de... Real rápido que eu deixei ali. Agora me respondem no Skype, não é incrível isso. Ok. Tá. Tá bom. Nesse momento eles podem... Nesse momento eles não podem... Não, beleza, beleza. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza, pode ligar. Tá, pode ligar. Vem com o meu bairro. Não? Aham. Aham. Não, não sei. Só nem mostrei ver, né? Acho que o papai que... Pera aí, deixa eu só viver ele. Tá, já vivei. Não é só comer nessa pessoa. Não, não entende, né? Tudo bem. Agora, vamos construir essa coisa. Preciso de dois sticks e eu vou fazer uma perfeição. Porque a ideia é que eu pegue... Porque eu vou para o Madder, né? E ele pega alguma coisa. Você vai levar uma cenourinha, né? Porque sabe como é, né? Potássio é sempre pouco. É... Vitumina é sempre, né? Sei lá, não sei aqui, né? Acho que eu... Acho que ela também tem potássio. Sei lá, não deve ter tanta coisa. Tá, perdeu dois, hein? Ótimo. Dizzy. É, como eu tô jogando mesmo, né? Puxa o tipo de vídeo, né? Chama o Izzy. Que... Que medo desse barulho, meu. Ah, não tem. Ótimo, sabe como é, né? Nossa, esse vídeo vai ver o que é. Ah, aqui não é puxado, sabe como é, né? Vai bater bug, pronto. Não, não, não. Então, não é só tomar cuidado. Ah, cadê o... Ah, vai, pô. Eu vou fazer um teste agora, ó. Aqui, eu dou um camão. Ah, fio não, tá. Não deu pra... Ah, pera aí. Vou quebrar a cenoura. Vou colocar a cenoura, troca pra cara, troca pra... É, ele gasta. Ele consome. E ele aceita, né? Então, tecnicamente, você não precisa... Ah, tá ali. É, é um cookie muito bom. A lista é minha escada, né? Eu não trouxe nada aqui. Só no efeito que eu vou pegar. Gaste, por favor, viu? Eu não peguei uma Gasteier ainda. Eu queria pegar. Se você quiser me dar, tem vontade. É, eu tô sem milhar o arco, né? Por isso, eu preciso pegar um pouquinho de solceio, né? Pra poder fazer a... Como é que é? A plantação de netherrarch. É, eu tenho que ser chamado netherrarch. Ah, não adianta nada. Eu tenho uma... Lugar de alquimia pra eu fazer minhas poções. Vem aqui, Gasteier! Vai! Joga essa bola em mim! É pra jogar em mim, ô! Cadê você? Chega perto. Chega perto. Cadê você? Eu tô girando tanto que eu não tô... Aí! Ó, ó! Que lindo! Ó, que lindo! Ah, errei. Também. Ah, peguei! Ah, errei. Ó, ó, ó! Aí, peguei! Ai, despediu. É, peguei. Vou pegar, vou pegar, vou pegar! Vou pegar! Acertei! Tá, cara, isso aí é tão Gasteier. Ai, não! Não sei se eu posso ver os três, Gasteier. Ah, Gasteier, tá chegando muito perto, viu? E aí, pega, mano! Vai! Um dia eu vou te matar. Sei lá, eu vou pegar o meu cartão de uma coisa especial. Ah, eu queria dar um item mais especial do que... Tô de neguete. É, quase... Traz, tô de neguete aqui mesmo. Tô de neguete. Ô, tô de neguete. Quase, hein, Gasteier. Quase, hein. Uh! Nossa, cara, agora eu vou te matar na espada. Morreu, morreu! Morreu! Não! Falta aqui! Ah, matei... Pólvora! Pólvora! Você tá de zoeira que você tá me dando pólvora! Faço todo o esforço pra te matar na espada, você me dá pólvora. Tá, meu? O que você pode fazer? Vambora. Agora, deixa a mãozinha nesse estilo aí. Senta, com estilo. É, minha mãe ia ser legal. Deixa eu ser. Vamos lá para a minha... Ah, eu vou ter esse medo. Que não é minha, né? Eu não estou tentando revogar. E eu devia ter esse medo de uma espada. Nossa, cara, eu quero dar o meu capacete. Deixa eu ver o que eu era meu. Ah, eu achei que não é o caminho. Ah, não é, né? Minha espada já foi quase quebrou mais. Chegou perto, chegou perto, chegou perto. Continuou assim. Continuou assim. Eu até fiquei parado com você. Mais ou menos. Tô, garoto. Você tá com algum problema, né? Você tá com algum problema? Quer encarar? Quer encarar? Vem aqui. Vem aqui, então. Vem aqui tirar o X1. Vem aqui tirar o X1. Vem. Vem. Vem aqui tirar o X1. Espera aí. Deixa eu tomar coisa pra não cair na água. Isso, isso. Desce aí. Desce aí, galera. Desce aí. Vem. Isso, isso. Chega mais perto. Isso, boa. Mas, 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 desce aqui. Desce aqui. Isso, isso. Boa, galera. Boa, boa. Boa. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem encarar com o homem. Vai. Parou, parou, parou. Eu não vou me enfrentar você, não. Parou. Já matei o amigo seu. Chegou perto. Mais perto ainda. Ah, não. E daí não foi. Ele em cima, né? O quê? Ou não. Não tem nem uma ideia. Acho que eu coloquei bastante perto. Ai, gaste. Gaste, gaste, gaste. Gaste, gaste, gaste. Eu só vou gravar um episódio de novo, tá? Então a gente vai parar daqui a pouco, né? Não sei o que é bom. Ah, deve dar pra todo mundo. Sei lá. Deve ver. Querido. Ali! É uma montanha. É uma forma fácil de querer abrir. Ah, não. Eu tô sendo o Optifine. Eu adoro o Optifine, mano. Pelo menos o som dele é muito bom, velho. Ele vai ser adicionado. Você deve ter que ser fixamente, mano. Certo. Permanentemente. Permanentemente. Pô, não. Embora. Preciso de batata. Ah, também é preciso. Sim, sim. Eu realmente preciso, porque... Porque a Buser pode denunciar. Eu quebrei até cá, gente. Ah, vamos lá, né? Caramba, que parece o português, hein? Ah, tá pronto. Oh, Gast. Gast, tudo bem, viu? Não se preocupe. Não precisa chorar. Eu volto pra te matar, tá? Acho que isso daqui foi tudo Gast, que explodiu. Isso é mesmo, ofensos. Isso, ali. E aí, novo, bro. E aí, pigman. Bem, eu tô indo lá pra, primeiramente, procurar Nether Lord. E, segundo, matar um Wither Skeleton. Que não é, Lathor. Ah, saciço. Ah, sim. Não é que é fácil, né? Mas é que eles... Ah, achei o bloquinho. Nossa, os bloquinhos podem até aqui. Ah, eu também ia pegar esses bloquinhos. Nossa, é que eu lembrei. Se a gente tivesse visto esses bloquinhos caídos, eu não ia lembrar. Eu ia sair lá pra mim e ver esse que era. É que eu vim justamente aqui pra isso. Pegar um monte de bloquinho pra construir o meu laboratório de aquilha. My ultimate. Não é mesmo fazer isso, né? É meio sacanagem, né? Mas... Ah, mas ele quer. É ele que me permite isso. Uhum. Obrigado. É um pedaço. Acho que ele vai ser assim que tá. Ai, Grast. Sabe como eu adoro ouvir sua voz? Eu adoro tanto ouvir sua voz que eu queria te matar 30, 30, 30, 7 minutos. Eu faço um Black Hat aqui. Super simples. Mineral e Minecraft. Isso é o Voodoo. Eu só tô usando porque... Tá no bolo. Ah, já peguei isso. Deu. Porque eu usei. Vai ficar se mexendo agora do bugabu. Eu não trago tocha. Ah, eu não vejo motivo pra trazer tocha no time. É, que quente. É, que quente. E também é bem rápido. Espero que não tenha muito... Blaze, né? Deixa essa narinha aqui. Essa narinha é uma sorte. Preciso... Preciso de água. O cogumelo. E o Blaze também. Acho que o Blaze deu orgulho que eu falei que tinha que mudá-la por aqui, né? Blaze! Acho que eu quebi o botão errado. Bem, eu vou coletar algum desses daqui, né? Eu tô afim de pegar. Pegar algum desses daqui pra fazer a minha... Fortaleza, né? Eu ia pegar aqui um bota ali, sem ver. Então aí eu vou subir a passagem pra aquele lado. Só nem tinha um Blaze ali em cima. Oi, Blaze, tudo bem? Eu só tô passando aqui, viu? Tudo bem? Beleza? Posso? Pô, cara. Obrigado, viu? Não precisava. Não, não precisava. Sério que você não me viu? Tá bom, né? Eu aceito isso com a mão. Obrigado. E não... Eu nunca vou te ver porque você não é nada. Ai, meu Deus do céu! É, tá. É por isso que você não me viu, né? Eu tenho um pouco de gastos aqui. Eu concordo, cara. Eu concordo. É, não? Esse não é o caminho. Não? Também não. Aqui é o caminho. Blaze, por acaso... É, ali deve ter alguma coisa, viu? Eu comprei, tá? Tudo bem? Se você não se importa. Se você não se importa. Eu só tenho mais esses quadros aqui de ferro, tá tudo bem? Eu tive mais vindo mais por fora do que a infância. Ai, sai de trás dos... Sai da frente dos pigments, cara. Cara, sai da frente desses pigments. Ou de trás. Sai... Sai, pigments. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Obrigado. E aí, eu falei de mim, velho. Eu peguei a mamãe de hoje. Vai, Wither Skeleton. Que susto. Caramba. Eu não esperava aparecer um Wither Skeleton ali. Agora você não tem como morrer na lava. Ou cair na lava. E você não, Wither Skeleton. Eu quero sua cabeça, garoto. Eu quero sua cabeça. Eu quero sua cabeça. Pode ser o Peppelin. Ah... Jumbi Pigment. Cuidado. Talvez, hein? Cara, eu tô com muito medo de... Nossa. Não é deitada aqui, né? É, eu sabia que isso aconteceu. Ali também vai acontecer. Não, ok. E aqui... Não, né? Mas... Olha o Gaston ali. Aí, você tá bem, garoto? Você tá bem? Eu garoto, não sei. Não lembro. Deixa eu deixar o meu... Eu só não vou colocar o óculos. Não. Lá de rato. Bem, né, pessoal? Eu tenho a opinião, o Base Road e os bloquinhos que eu queria. É, eu fiz cada três. Eu não tenho nada, né? Foi. Eu acho que eu vou roubar as escadas aqui, tá bom? Play. Don't feed you. Wither. Aí, só um... Porque ele é o dono no castor. É, o Wither podia ser, né? O Wither escada. É, ele é o vídeo. Vai, ladinho. Cara, os gastos estão chorando aí, por favor. Precepção, gente. Precepção. Eu já falei que vocês podem se tomar. Vocês precisam, só... Ai! Susto do... Poiado. É, mesmo. Achei. Alguma coisa, né? Wither esqueleton. Estou te procurando. Eu quero sua cabeça. Mais ou menos. Oh! Uma fonte de luz. É que você lava. Vai pro. É que você lava aqui do outro. Ah, é. Eu já vi. Vamos embora. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud aqui nós temos uma escadaria que eu não quebrei ainda, aqui nós temos uma passagem, um caminho muito útil aqui nós temos também outro caminho muito útil, que eu acabei de spawnar em algum lugar, eu não tenho a mínima ideia de onde é, mas não quero saber aqui embaixo temos uma linda vista para a cachoeira de lava, que está ali na área olha, você é muito inteligente de spawnar ainda, obrigado aqui é pior do que a escada, temos também um pocinho de lava, quem não gosta de tomar um banho na lava um corredor subterrâneo e um blazer... ai, Wither's character também! a cabeça, por favor, você derrubou um osso Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? tudo bem? Ah, você vai começar a me dar melee? Você vai começar a me dar soco? você me dar soco? tá bom, pode dar ah, vamos começar a me dar soco? e mesmo? tá ligado bem, né? no computador não, é bom para adaptar é bom eu não ficar aqui ah, ali tem um spider de blazer em cima tem alguma coisa tem alguma coisa muito boa ah, ah ah, que pior, gente ah, ah ah, e um blazer e um blazer não gaste nossa, esse galera não se tinha falado certo é, vamos embora vamos embora, né? que é o suficiente, né? acho que já está no fim do vídeo mesmo, né? e se não tiver, agora está ah, também tem outro blazer aqui nesse lado ah, assustei bem blazer, parece que você pegou a minha fantabeza, pessoal blazer, não, gaste desculpa, blazer, não estou te xingando eu estou te xingando eu estou xingando o gaste assim ah, não sei é, você não vai querer me enfeitar mesmo? ai! meu deus do céu esse ataque surpreso, isso é injusto 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 surpreso injusto poxa, o martin blazer evolui um nível caraca caraca e ele é destrói, quase uma cadeira armadura, né? cara, eu estou procurando o Neverwatch eu não saio daqui até achar olha o nada vamos pegar uma cabeça de... filha cara, eu acho que todos os caminhos aqui são fins vamos para lá, o que é mais longo mas eu acho que é um fim mesmo é, é um fim é, com certeza é um fim vamos lá não tem nada desculpa recepção desculpa desculpa brincadeira vambora aham temos um buraco muito perversa é, tem um muito bem posicionado esse buraco é e essas músicas do Minecraft que travem mais que o trapis acho que os nomes não me lembram de minha casa sim bora matar um em dê-dê Não é mais ou menos isso Não é mais ou menos isso Ai Ele nos mandou para um incrível encontro com o nosso querido amigo A perna do Gast Eu louvetei Mas a perna do Gast é mais pesada Eu sabia que eu ia correr no meio do caminho Você está bem aí Eu morro com uma picareta Só para te humilhar Só para te humilhar Eu não trago madeira Nem atento Até mostrar que vem tipo Sei lá com o que O negócio é que é um reader meu filho Já é Vambora Bem E isso daí é o fim da jornada Não é só para mostrar como a minha espada quebrou Então pelo menos como é que eu encontrei os vídeos para a próxima construção que eu vou fazer Eu acho que vou fazer ela E eu não sei o que eu estou Eu estou no universo Entrando 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 Beleza Tchau pessoal E fica para a próxima Eu saí do reader Eu saí do reader com vocês Eu acho que Não é uma belasana Dá um tempinho a mais Se você não quiser ver Eu saindo daqui do reader Tudo bem Fique à vontade Está certo? É a sua Você acha que saí do reader Ah eu já sei o caminho Então tá Falou aí para vocês O que saiu É quem não saiu Saiu Vamos lá Vamos sair do reader E eu não vou construir ainda hoje Só fui pegar o recurso Mas para vocês verem O que eu peguei realmente Não fui trapacear E eu estou com uma edição Vambora Exume pigmen Vocês estão bem Mas tem dois vídeos Eles querem eu falar Um deles me deu um osso Uma coisa muito útil Não Viu? Um outro Um outro Um coitão que é uma pediativa Sim Nananananana 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 Não vou ouvir de novo Eu estou comendo do que está Ali Simbora Acabora Ela pula É não Nananananana Não é Não é Não sei 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 Tem outra pedra aí Debaixo Vamo lá É tá Vai escrever Pedra 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 Boa pergunta Vamos lá Vamos lá Vamos pular aqui Vamos pular essa pedra E pular uma outra Quase Oi Peguei fogo Acertei Coisas do Minecraft Sabe É um hambúrguer atual Também Caramba A bota vai quebrar Simplesmente Esse Olha Esse aqui não é pra dar dano Nem eu subir Eu subir nunca vai dar dano Bem O problema é que nós temos uma fortaleza Se não tiver Netherlight nela Eu vou ter que correr atrás de outra Eu acho Eu dei uma rosculhada aqui Antes de gravar o episódio Pra ver Se eu achava uma fortaleza Mas é que foi mais perto Que eu achei Só que eu vou marcar as coisas Aqui Só que Realmente saber Se tinha alguma fortaleza por perto Mas é mais que não tem Uh Vamo lá Deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o 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